999-652-7801 ou 75 Vamos fazer a introdução do programa Rítimos da noite todo dia no RBN Vamos lá, vamos começar agora O cristão não é simplesmente um ato de caridade Mas um encontro com o próprio Cristo na pessoa do pobre Obra de caridade, Cécio José de Souza Matos Brito É o seu sorriso em boas mãos Odontofacial, a melhor opção Com experiência e toda competência Doutor Eubécio vai te atender É a Odontofacial, lado a lado com você Os melhores serviços pra te oferecer Seu sorriso bonito é nossa satisfação Odontofacial é sem comparação Se você tem acima de 40 anos Não precisa mais ficar se preocupando Muito mais segurança na hora de comer Depois dos serviços da Odontofacial você vai ter Odontofacial Doutor Eubécio Experiência de 23 anos Rua Mâncio Pereira, número 64 WhatsApp 98862-2208 Tudo que você quer ouvir RBN RBN Começa pela sua RBN FM noventa e três vírgula cinco O programa Ritmos da Noite Ritmos da Noite Muita música e uma boa informação para a sua noite Você no carro, em casa ou no trabalho Seja muito bem-vindo Bem-vindo Ritmos da Noite Está no ar o Ritmos da Noite aqui na sua RBN FM noventa e três vírgula cinco Aqui na comunicação de Júnior Silva Com as melhores músicas As suas noites não serão mais as mesmas Aqui com o Ritmos da Noite na sua RBN E a primeira de hoje Culture Beat, Mr. Vem Música 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 Música